Na delegacia, Tiago Braga de Souza, de 27 anos, prestava depoimento. Ele é suspeito de ter assassinado Paulo Brás Cardoso. O crime aconteceu no dia 28 de outubro do ano passado, nessa propriedade abandonada, localizada na Avenida Rogério Weber, área central de Porto Velho. A delegada responsável pelo caso explica que o suspeito teve a prisão temporária decretada para que o trabalho de investigação seja apurado com mais detalhes. Esse homicídio que nós estamos apurando aqui na delegacia de homicídios, ele aconteceu na madrugada do dia 29 de outubro. A vítima foi morta por objeto mecânico contundente, ou seja, houve uma agressão física brutal que restou um afundamento do crânio, duas lesões muito graves na cabeça, teve praticamente morte instantânea no local dos fatos, que fica ali na Rogério Weber, um prédio abandonado quase em frente a uma central de distribuição de energia. Apurou-se que havia o envolvimento de três pessoas nesse homicídio. Até então, restou individualizada a conduta do Tiago, que é o representado e está preso na data de hoje, de que teria tido uma dívida com essa vítima. E em razão dessa dívida, ele teria ido até o local, sabendo que essa pessoa pernoitava ali e teria tirado a vida desse cidadão. Em razão disso, nós representamos pela prisão temporária de 30 dias do Tiago, podendo ser prorrogada por mais 30, e havendo necessidade, representaremos pela prisão preventiva dele, que não há prazo, para apurar melhor os fatos, até para saber se há participação de outras pessoas nesse homicídio de fato, e individualizar a conduta de cada um nesse homicídio. Tiago foi encontrado em um residencial que fica próximo do local onde aconteceu o crime. De acordo com a polícia, a motivação teria sido por uma suposta dívida, mas Tiago nega o fato. Tiago, ele nega a autoria do crime, no entanto, ele confirma que estava com as pessoas que nós já identificamos no bojo do inquérito, que estavam presentes no local dos fatos, e que havia uma luta corporal nesse dia, e que inclusive afirma que havia uma dívida, mas que não seria dele, essa dívida, que conhecia a vítima de vista, ele, embora negue que tenha participado do homicídio em si, mas ele estava presente no momento em que a vítima teria começado a ser agredida, e nessa data nós escolhemos o interrogatório dele, ele vai ser agora indiciado nas penas da lei, e será encaminhado ao presídio de médio porte local. A delegada disse ainda que em um dos depoimentos, ele admitiu ser usuário de droga, e que possui passagem pela polícia pelo crime de embriaguez no volante. Ressaltou que durante a discussão com a vítima, teria sido ameaçado com uma faca. Ele já foi preso por embriaguez na direção, e não tinha carteira nacional de habilitação. Respondeu, foi processado criminalmente em razão disso. Duas pessoas foram indiciadas, elas são suspeitas de terem participação no crime, mas continuam sob investigação. Foram ouvidos no inquérito testemunhas que teriam ouvido, logo após o crime, o Tiago confessar a autoria do delito. É óbvio que ele mora num local em que há uma quantidade muito grande de pessoas que têm medo de prestar depoimento, por medo de sofrer represálias de alguma forma, e em razão disso acabam ficando inibidas. No entanto, com a prisão do Tiago, acreditamos que essas pessoas temerosas poderão comparecer na delegacia e prestar seu depoimento.